Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma super aula pra vocês E hoje eu vou tratar de uma aula pra iniciante, tá? Uma aula pra iniciante Pra você que tá acompanhando aí, que nunca tocou teclado na vida Essa vai ser a sua primeira aula no teclado, isso mesmo, tá? Eu sempre achei que desde a minha infância Que eu comecei a gostar de música lá com oito, oito anos por aí Onde eu não pedia carrinho, né? Eu pedia instrumento musical E lá atrás, quando eu comecei a fazer piano, né? Comecei com piano clássico Lá atrás eu achava muito difícil, eu achava que eu nunca ia conseguir Não entendia como que eu ia tocar alguma música Mas confesso pra vocês que hoje em dia, com a tecnologia, é muito, muito fácil, tá? E hoje eu vou te ensinar e te provar como você vai sair dessa aula tocando a sua primeira música Com certeza você vai conseguir tocar a sua primeira música Eu vou te ensinar um passo a passo, mostrando as teclas Pra você que tá do zero, tá? Pra você que não conhece nada Conhecendo as teclas, aonde elas estão dispostas no teclado, né? Identificar o nome de cada nota Então, uma aula pra iniciante mesmo, ó Do zero, do zero, uma aula liberada e gratuita pra você Eu lembro que também eu tenho o meu curso de teclado completo, né? Que eu passo muito, muito mais, né? Muitos módulos, muitas dicas, muitos exercícios, muitas músicas Se você quiser conhecer o meu curso completo do zero avançado No primeiro link, aqui na descrição Vai lá, clica lá E conhece o meu curso por dentro Fechado? E também, não esqueça, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma Manda aquele like pra gente Dê o seu like Se inscreve lá no canal, no botão inscreva-se Ativa o sino das notificações E escolhe lá Todas as notificações Pra todo dia você estar sendo lembrado Das minhas aulas no YouTube Que são todos os dias Às 8 horas Às 20 horas da noite Beleza? E é isso aí, então Vamos pra aula E vamos aprender o passo a passo Pra você que é iniciante E vai aprender a sua primeira aula De teclado Aí comigo Beleza? Vamos lá Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui Em mais uma aula pra vocês E hoje eu trago pra vocês Uma aula muito legal Pra iniciantes aí Do zero no teclado Sua primeira aula de música Sua primeira aula de teclado Pra você que não sabe nada Tá iniciando Conhecendo as teclas Vou te mostrar aqui Um passo a passo Pra você conhecer As notas musicais Aonde elas estão dispostas Aqui no teclado Né? E também conhecer Identificar Essas notas musicais E também Já sair dessa aula Tocando A sua primeira música Eu tenho certeza Que todo mundo Que ver essa aula Vai conseguir tocar A sua primeira música Ok? Combinado? Bom A gente tem que entender A seguinte questão Tá? As notas musicais São sete notas Né? Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Qual a primeira nota Que a gente sempre lembra Né? Dó Nota dó Nota dó A gente tem que descobrir No teclado primeiramente Aonde fica esse dó Tá? Onde é que ele está Colocado no teclado A principal regra E a principal dica É você Lembrar Onde fica o dó Você pegar aqui Duas teclas pretas Essas duas teclas pretas Abaixo Da primeira tecla preta Das duas aqui É o dó Duas teclas pretas Abaixo É o dó Duas teclas pretas Abaixo É o dó Ou seja Você identificou O dó aqui O dó aqui E o dó Aqui Tecla preta Dó Tecla preta Dó Tecla preta Dó Tá certo? Bom Dito isso Você já identificou A principal nota musical Todas elas são importantes Mas a principal Que todo mundo lembra É dó maior Tome muito cuidado Você que está iniciando Quando vai descobrir O dó maior Não ir para essa parte Aqui Das três teclas pretas Aqui Não venha para cá Esquece Isso aqui Isso aqui esquece Tá? Para não confundir Para achar o dó Porque se você fizer Isso aqui E vem aqui embaixo Tocar isso aqui Ou isso aqui Essa nota não é dó É uma outra nota Tá bom? Então você já vai começar errado Fique bem atento Duas teclas pretas Para baixo É o dó Duas teclas pretas Uma tecla para baixo É o dó Duas pretas Uma para baixo É o dó Duas pretas Uma para baixo É o dó Perfeito? Bom pessoal Identificamos O dó maior Mediante Essa identificação Que a gente Ficou sabendo Duas teclas pretas É o dó Duas teclas pretas É o dó Como eu falei anteriormente A escala musical É composta De sete notas Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Então a gente vai seguindo Do dó Vai começando a contar Veja só Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó novamente Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó novamente Percebam que o teclado Ou o piano Piano digital Qualquer um desses O teclado é uma sequência Sempre são iguais as notas Do dó até o si É uma sequência Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Sete notas musicais A próxima nota começa no dó de novo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si E assim por diante Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Beleza? Bom Aprendemos a identificar O dó maior Aprendemos agora A tocar As notas musicais E identificar cada nota Porém Você sabe isso Quando alguém fala pra você Toque o dó maior Você vai lembrar da dica Lá no início da aula Duas teclas pretas Pra baixo É o dó Duas teclas pretas Pra baixo É o dó Então o dó O dó maior O dó central Ou dó aqui Ou dó aqui Ele vai ser a nota base Pra você identificar Uma próxima nota Por exemplo Eu tô no dó E quero saber Onde é que é a nota sol Onde é que é a nota sol Depois com o tempo Você vai sozinho Na nota sol Já de cara Tá? Mas você tem que fazer Esse tipo de treinamento Eu inicio pelo dó Agora eu quero saber Onde fica a nota sol O que eu vou fazer? Eu vou falar as notas Pra achar o sol Né? Vamos lá Dó Ré Mi Fá Sol Ou seja Do dó Aqui Eu pulei Ré Mi Fá Sol Eu encontrei Onde é que fica o sol É muito importante Você tocar E falar O nome das notas Dó Ré Mi Fá Sol Perfeito pessoal? Então você descobriu A nota sol Vamos voltar lá Pro dó Alguém fala pra você Toca pra mim Um fá Você vai fazer Aquele processo Dó Ré Mi Fá Fá Achasse o fá Entendeu? Volta pro dó Toca pra mim A nota mi Dó Ré Mi Achasse o mi Volta pro dó Toca pra mim A nota lá Parte do dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Perfeito? Achasse o lá Volta pro dó Volta pro dó Volta pro dó Toca pra mim A nota ré Dó Ré Essa tá bem pertinho Bem fácil Volta pro dó Toca pra mim A nota si Dó Ré Mi Mi Fá Sol Lá Si Perfeito? Achasse o si Ok? E isso vai servir pra todas as notas Depois que você fazer esse treinamento E decorar bem Quando alguém falar pra você Toca a nota ré Você já vai saber rápido Porque você já conhece As notas aqui sendo identificadas No teclado Seguindo essa metodologia Que eu tô te passando Fechado? Vamos lá então Olha só Tô no dó Toca pra mim o sol Eu já Venho aqui Porque eu sei Toca pra mim o dó Toquei no dó Toca o si Si Toca o ré Ré Toca o lá Lá Toca o fá Fá Isso é treino, tá? Treino, treino, treino Se você não tá nesse nível ainda Faça a contagem Ache o dó Teclas pretas Pra baixo aqui Dó, né? Toca o lá Dó Ré Mi Fá Sol Lá Perfeito? Achou o lá Toca pra mim o mi Vamos contar Dó Ré Mi Perfeito? Simples assim Fácil Fácil de aprender Beleza? Então recapitulando Aprendemos Primeiramente As notas musicais Quais são elas Identificamos o dó maior Como achar Identificamos as notas musicais Tudo passo a passo Pra vocês, tá bom? E agora A nossa terceira parte Da nossa aula Eu vou te ensinar Você a tocar A sua primeira música No teclado, tá? A gente vai usar A mão direita E vai usar Apenas Três dedos Nós vamos começar Aqui, ó Nessa parte Aqui, tá? E as notas Serão as seguintes Tá? Aqui o dó Com o polegar O ré Com o indicador E o dedo médio É o mi Tá bom? Eu vou colocar o gráfico Em cima Da música Essa é a primeira Parte da música Vamos lá Entenderam? Mais uma vez Falando o nome das notas Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Ok? Mais uma vez Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Segunda parte Vamos lá Como é que é as notas? Ré, 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 mi, mi, mi Mais uma vez Ré, 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 mi, mi, mi Terceira parte Vamos lá Falando o nome das notas Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Mais uma vez Quarta parte Ré, ré, mi, ré, dó Mais uma vez Ré, ré, mi, ré, dó Beleza? Vamos recapitular agora A música inteira, tá? Eu vou tocar aqui Sem falar o nome das notas Porém, elas estão aparecendo aqui em cima no gráfico pra vocês Beleza? E depois eu vou repetir novamente a música Falando o nome das notas Vamos lá? Bem devagar Você vai sair dessa aula tocando a sua primeira música Tá bom? Vamos lá Bacana, né? Bem fácil Bem tranquilo Vamos mais uma vez Vamos lá Bacana, né? Bacana, né? Bacana, né? Bem tranquilo Beleza? Tranquilo? Bom, agora que a gente já repetiu, eu vou falar o nome das notas e ir tocando junto. Vamos lá então. Um, dois, três, quatro. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, 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 mi, mi, mi. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, re, mi, re, do. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, 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 mi, mi, mi. Re, mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, re, mi, re, do. Bom pessoal, então finalizamos a nossa primeira música no teclado. Eu tenho certeza, para você que é iniciante, que é do zero, não sabe nada, né? Ou até mesmo que você está iniciando ou já conhece. Tenho certeza que todos vão conseguir tocar mediante essa aula bem passo a passo, bem esmiuçada literalmente, tá bom? Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber se você sabe o nome dessa música que eu ensinei, tá? Comenta ali nos comentários para eu saber qual é o nome dessa música, se você sabe o nome dessa música. E também me diz aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se ela foi útil para você, se te ajudou a tocar a primeira música no teclado e começar a realizar o teu sonho de tocar teclado. Eu lembro sempre para vocês que no primeiro link aqui embaixo desse vídeo, o link do meu curso completo do zero ao avançado no teclado, né? Dentro do meu curso completo tem muito, muito mais aulas que você aprende do zero literalmente até chegar num tecladista aí bem avançado com as minhas aulas, com os meus ensinamentos e também com o meu suporte. Tá bom pessoal? Eu lembro para vocês que o meu curso ainda está na promoção. Então aproveite o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo ou me chama no WhatsApp que está aparecendo sempre na tela para vocês para que todos tirem as suas dúvidas, adquirem o curso com um preço bacana, um preço justo para que todo mundo consiga tocar teclado aí em todo o Brasil e em todo o mundo. Fechado? Um abraço aqui do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas próximas aulas e dicas. Valeu pessoal! Até mais! Tchau, tchau! Bom pessoal, então foi essa nossa aula. Espero que todos vocês tenham gostado, tenham aprendido dessa forma fácil e prática que eu te passei e te ensinei o passo a passo para você aprender notas, como localizar no teclado, entender as teclas e conseguir tocar a sua primeira música. Me diz aí nos seus comentários, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, se você gostou, se ela foi útil e se te ajudou. Fechado? Contestar no teclado para vocês que oskäico, o curso esse curso comigo, se você gostou de fazer. Se você gostar de fazer o nosso curso, para fazer e tivésseis, se aprender no teclado, 선물 e você gostou de fazer também. no final dá certo então, professor, eu quero dizer pra você muito obrigada, tá bom?